Queríssimos irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos em direto da Aral Sabade, nesta celebração da Santa Missa e com 13 batismos. Alegreimos, alegreimos, alegreimos no Senhor. Bendizemos sempre no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. É uma alegria estar aqui. Depois de muito tempo, é a primeira vez que a gente celebra uma Eucaristia e que, sobretudo, com a celebração de alguns batismos e a primeira comunhão da rapariga, que tinha preparado já há uns anos, mas não conseguiu fazê-lo. E é uma grande alegria para ela e para todos os meninos que vão receber o batismo, também os pais e os padrinhos. Então, vamos em primeiro lugar preparar para celebrar esta Eucaristia e estes sacramentos do batismo. Então, para celebrar com dignidade estes mistérios, passamos em primeiro lugar, perdão de todas as nossas pautas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos ou missões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço a Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, por estes minhas, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quantas vezes eu não fiz o meu irmão feliz, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Quantas vezes na escola eu não estudei, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Quantas vezes na escola eu não estudei, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Quantas vezes com mamãe e com papai peguei, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Por nossa fé em Cristo, por nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos-nos e escutemos a palavra de Deus.